Muita gente tem reclamado das dificuldades de ficar isolado em casa para se prevenir do coronavírus. Para ajudar nessa tarefa, o Fala Brasil conversou com especialistas em distanciamento social, a famosa família Sherman. Eles chegaram a ficar 30 dias sozinhos num barco. A expedição pelo Oceano Atlântico foi há 36 anos, mas as lições ficaram para toda a vida. Vamos ver. 30 dias confinados a bordo. Essa foi a primeira experiência navegando pelo mundo da família Sherman, 36 anos atrás. Foi assim, uma grande aventura e ficamos confinados 30 dias no mar. E agora, hoje está completando 30 dias de confinamento também aqui em casa. A Heloísa e o filho David estão em casa durante essa quarentena, mas o marido Vivaldo e o filho Caçula estão a bordo nas Ilhas Malvinas, no Atlântico Sul. Eles começaram a expedição em janeiro. A essa altura já pretendiam estar no Brasil, mas por segurança preferiram ficar isolados no veleiro. Eles estão num lugar onde estão isolados, quase não tem ninguém. Então, a família está dividida. Pela primeira vez em 36 anos, que a família foi completamente dividida nessa celebração tão importante para nós. Confinados no meio do oceano, preparados para qualquer tempestade. Pois é, uma experiência muito parecida com a que vivemos hoje, em meio ao isolamento social. Só que agora, a incerteza e o mar agitado são causados pela pandemia do novo coronavírus. E o veleiro são os apartamentos, as casas, que abrigam famílias inteiras no mesmo espaço, na maior parte do tempo. Convivência que pode ser desafiadora. Para mim foi, sim, no começo é sempre difícil, não é fácil. Mas uma vez que as regras são colocadas ali, de espaço de cada um, horário, como que cada um funciona dentro de uma família, né? Todo mundo sabe que tem botões que vão irritar pessoas e que vão deixar o conflito maior. O David tinha apenas 10 anos na primeira expedição. Lembra das dificuldades, mas principalmente das alegrias. Com certeza as alegrias foram muito maiores do que as dificuldades. Eu acho que é um momento agora que as pessoas, é difícil fazer isso, mas as pessoas entenderem que às vezes pode ser um momento único de estar todo mundo juntos neste momento da vida. Depois, agora, com o adulto, olhando para trás, eu vejo como foi especial ter aquele momento de estar com meus pais, de estar com meus irmãos. Por mais que tenha dificuldade, por mais que não seja fácil, nós descobrimos uns aos outros muito mais. E com tantas viagens na lista, não faltam dicas para aqueles que estão sofrendo durante o isolamento social. E a primeira delas é paciência. Uma aptidão para você aprender junto. A gente tem que aprender que vai ter a tempestade, mas como que nós vamos cada um fazer a sua tarefa para enfrentar a tempestade. Agora, os conflitos têm que ser resolvidos. A família lembra que a aventura de estar confinado também pode ser muito divertida. E que é um bom momento para aprender um com o outro. Não é só estar sentado um do lado do outro e cada um na sua tela, né? É realmente de estar um do lado do outro conversando, compartilhando experiências. É um momento muito bacana de os pais contarem histórias para os filhos do seu passado. Não importa quão forte, quão feia é a tempestade, elas sempre passam. É um momento muito bacana de ter �ace, então. E aí